Tietê, você quer falar, papai? Fala pro papai, Tietê. Pode falar, mãe, eu vou contar tudo pro papai. Pode falar tudo pra ele, amor, fala. Tietê, Tietê, você quer falar pra ele, meu bem? Papai, você fez consulta. Fala pra ele que nós fiz consulta. Papai, eu fiz consulta, eu fiz. Você não vai falar nada não, amor? Você vai ficar bem quietinho sem falar nada. Vem ver, bebê. Bebê. Bebêzinho da mãe. Bebêzinho da mãe, gente, é o amor da mamãe, não é? Você é o amor da mamãezinha, amor? Conta pra mamãe se você é o amor da mamãe. A mamãe não sabe, amor. Eu não sei. Pelo amor da mamãe, eu... Você é? Minha princesa? Olha, gente, essa princesa é uma cena. Tá toda celélepe. O que que é que você tá assim, sem ver com ele, moça? Hã? Ai, mamãe, tá dando espolho, mamãe. Fala oi pro papai, então. Oi, papai. Cadê o papai? Hã? Cadê o papaizinho, amor? Onde que o papai foi? O papai sumiu, mamãe. O papai sumiu. Nunca mais mais viu o papai. É, gente. Cês não tão entendendo que o papai sumiu. Ai, meu Deus. Não é, meu amor? Ô, mamãe. Fala, então, pro papaizinho. Papai, volta. Papai, volta. Fala pra ele. Não, mamãe, não vai falar. Só você que vai falar. Fala pra ele. Fala, meu bem. Hum? Fala, então, meu docinho de coco. Cês, cê tá falando, mamãe? Fala, gente, quieto. O que mais, amor? O que mais? Conta pra mamãe o que mais. É o neném da mamãe, essa princesa. É uma princesa da mamãe. Eu sou o neném da mamãe. Eu sou o neném da mamãe. Eu sou o neném da mamãe. Não é, meu bem? Você é o neném da mamãe. Ai, eu sou. Eu sou o neném da mamãe. Ô, gente. Mamãe tão louca de amor. Tão louca de amor. Não é, meu bem? Ah, o que mais? Fala mais. Nossa, mamãe, quieto. Não tô falando quieta mais. Não falo quieta mais. Agora, mamãe, eu só vou ficar me sentindo. Assim. É. Vem pra cá. Vai pra lá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem.